Fala aí pessoal, tudo bem? Coimbra aqui e vamos trazer mais um gameplay, como vocês podem ver, Days Gone. Antes de nada, vamos dar um aviso aqui que esse jogo a gente vai capturar ele no Playstation 4 Pro e agradecer a Sony por ter cedido a chave de review e de gameplay antecipadamente, ok? Vocês podem conferir o review do nosso jogo, do nosso jogo não, do jogo da Sony, no ultimaficha.com.br Days Gone vai ser lançado exclusivamente para o Playstation 4 no dia 26 de abril, ele está 100% dublado. Também não esqueçam de curtir nossas redes sociais e é isso, vamos iniciar o jogo galera, mais um exclusivo da Sony, vamos ver se ele está mantendo aquele nível ou não. E aí E aí E aí E aí E aí Eu fui idiota, eu era uma criancinha, uma porra de uma criança. Com uma bela de uma faca. Aí, ajuda aqui. Ah, qual é? É merda. Mais de uma galera. Não vamos ficar aqui onde eles passarem. Temos que ir para o telhado e chamar um desses helicópteros. Beleza. Ei, precisamos de ajuda, ela está ferida. Qual é o problema dela? Ela não foi. Veja lá o que está rolando lá fora. Ela foi esfaqueada. Não posso levar mais. Ok, escuta. O Brian, se ela não for para um hospital, vai acabar morrendo. Não tem mais hospitais. Qual é? Não tem hospitais? Vocês têm médicos, triagem, unidade médica? Olha só, eu só sou um residente, ok? Eu fui voluntário, eu nem devia estar aqui. Brian. Ok? Merda. Só tem espaço para dois de vocês, ok? Dois. Como assim, espaço só para dois de nós? Estamos tão sobrepensos, ok? Eu só posso levar dois. Dois. Ok. Ajuda aqui, vai. Vamos, docinho. Está tudo bem. Você vai ficar bem. Peguei. Eu já volto. Ok, Boozer. Vamos, temos que entrar no helicóptero. Entrar no helicóptero. Ouviu o que ele disse. Cabem só duas pessoas no helicóptero. Vai. Vai com ela. Eu vou ficar bem. Eu já passei por merdas piores que essa. Beleza? É, passou. Para onde vocês vão? Ok. Para onde? Onde? Campos refugiados ao oeste de Two Finger Jack. Não. O Boozer não vai sobreviver sem mim. Eu quero isso de volta. Você vem? Vamos embora? Não. O que você fez? O que você fez? O que você fez? Ele escapou. Não pode estar longe. Espera aí, cara. Desliga o motor. Merda, ela está viva. Álvares. Álvares, e aí? Álvares, o que rolou aqui? Quer dizer, quem fez isso? For, for those reapers. Oh, leão. Fez isso. Tambiardo, leão. Algo é. Ele tem munição. Tem poder, não deve ter muito. Tem poder, não deve ter muito. Tem poder, não deve ter muito. Acertou ele. Aê, peraí, peraí, calma. Ele deitou a moto. Me dá cobertura. Estou logo atrás de você. Ele foi pra lá. Vamos lá. Onde ele tá indo? Não tem porra nenhuma aqui, só frenéticos. Bom, eu acho que eu tava errado sobre ele ter negociado com o Copeland. Não, faz tempo que o Leon repassa as paradas pro Copeland. Agora a casa caiu. Aê, aê, peraí, peraí, calma. Peraí. Caralho. Beleza. Pera, pera, aqui. Por aqui. Os rastros são recentes. Então, onde foi que aprendeu a rastrear, aliás? Meu pai me levava pra caçar cervos quando eu era criança. A gente rastreava os bichos por quilômetros. Que pariu! Se abaixo! Merda. Vamos. Vamos. Tudo bem contigo, irmão? Sim, sim, sim. Foi de aço pra mão. O filho da puta não sabe mirar. Filho da puta. Eu tô bem, Puzzer. Ele deve tá descendo na direção das quedas. Ele tá perdendo muito sangue. Não vai chegar longe. Vamos? Revista o cara. Perdendo sangue. Que jeito horrível de morrer. Demora. Muita dor. Mas acho que você já sabe como é, não é? Ela tava rindo. Respirando quando a encontramos, seu bosta. Aí eu não ia usar uma bala. Não com ela. Seu, espera um pouco. Espera um pouco. Cadê a parada? Leon. Se contar... Bom, diferente de você, eu posso prometer que vai ser rápido. Pelo jeito, você não vai sofrer muito tempo. Leon. Eu acho que você tem um problema. Olha só. Eles tão farejando o teu sangue. Lá de baixo. Como você acha que é? Hein? Você é despedaçado? Comido vivo? Acho que ele vai descobrir. No teu rabo. Tchauzinho, Leon. Não, espera. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, não. Tá bem aqui. Pode pegar. No cemitério. Tá no cemitério antigo. Obrigado. Não, você disse! Vai. Não me larga aqui, cara. Vai logo. Vai logo! Seu mentiroso do caralho! Anda logo. É o que eu preciso pra minha recompensa. Você fez a coisa certa, irmão. Não podemos deixar ninguém pros frenéticos. Nem mesmo um bosta igual o Leon. Ai, espera aí. Eu quero vasculhar esse acampamento. Vou ver se eu acho alguma coisa pra resolver esse machucado. Ok. Agora eu só preciso juntar tudo, hein? Isso. Pronto. Isso deve resolver. Acho que não vou perder o meu braço tão cedo. Achei que a gente ia caçar hoje à noite e levar algumas recompensas pra Tucker. Não se o céu estiver desabando. Não, a gente precisa dos créditos do acampamento e de suprimentos. Tá bom. Ok. Mas não quero passar a noite inteira a contato. Jesus, preciso entrar em forma. Eu vou ver se tem alguma coisa aproveitável na moto do Leon. Não, que merda. O quê? Filho de uma puta. Eu acho que é a mangueira de combustível, se você não sei... É a bomba de combustível. O Leon atirou na bomba de combustível. Dá pra tirar da moto do Leon? Ela já era. Olha, vamos voltar pra montanha, O'Leary. A gente sai de manhã, acha umas peças e busca sua moto. Não, eu tive uma ideia melhor. Por que não fazemos isso enquanto estamos aqui? Aqui? O Crazy Willian não é longe daqui. A gente vai pra lá. Tá pensando no quê? A gente ia sair pra caçar hoje à noite. O Crazy Willian é uma opção tão boa quanto qualquer outra. Beleza, ok. Então, amanhã a gente pega os remédios, entrega eles pra Tucker e recebe a recompensa pelo Leon. Aí que tal a gente rodar pro Norte? Você acha que essa merda vai mudar no Norte? Não importa. Eu acho que seria bom pra gente se mandar daqui. Tem alguma coisa bloqueando a estrada. Cuidado. Eu vi um esquema igual a esse uns dias atrás. Um bando de Rippers bloqueou a estrada com uma caminhonete. Vai, ajuda a empurrar. Pronto? Sim. Empurra! Empurra! Masta! Ah! Vamos. Estamos quase lá. Ah, estamos chegando no antigo ponto de controle da Nero. Estamos quase lá. Merda, como você quer fazer isso? Imprensa a sua escopeta. Eu vou na frente. Parece que o ponto de controle gerou um belo engarrafamento. Pois é, e não serviu pra nada. Caralho, eu preferiria ter sido enterrado com os desplavadores. Pois é. Merda, olha só pra eles. Um bando de idiotas, todos eles. O que estavam pensando? Aê, seu guarda, podemos ficar sentados aqui esperando até a horta chegar e matar todo mundo? Que jeito terrível de morrer preso num buraco desses. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. E esse cheiro? Ah, meu Deus. Ali. Vai, anda logo. Peraí, quantos monotovs ainda tem aqui atrás? Fazemos isso na volta, deixa aí. Claro. Deixar aqui uma ova. Filho da puta, tá torcendo pra ter gente em casa. Acho que você deseja crédito, hein, Dick? Prontinho. Eu acho que ele tá morto. Você vai quebrar a minha escopeta. Tá. Ok. Beleza. Você vai subir lá de novo. Como assim? A porra do campo de refugiados. Você só fica desse jeito quando tá pensando em ir lá. De qual jeito? Não é culpa sua ela ter morrido. Deixa pra lá. Se tivesse entrado no helicóptero com a Sara, a única diferença é que você ia morrer também. Olha, esqueça, Sasuna. Puta que pariu do caralho. A pessoa vai carregar. Ok. Prontinho. Mais recompensas. Mais sucata. Já chega! Uma moto não vai passar por aqui. Tenta aquele túnel de acesso. Vê se dá pra abrir caminho pelo outro lado. Tá. Fica com o farol apontado pra lá. Tá. Tenta aquele túnel de acesso. O que é isso? Eu não planejei isso, caralho! A cabeça! O que é isso? 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 Eu sempre preciso disso. Tick, como você tá, irmão? Pronto? Ainda não. Tenho que dar um jeito de entrar na oficina do Willy. Deve ter uma bomba de combustível lá. Ae, anda logo. Eu passei por um daqueles... como é que chama? A parada que os Rapers constroem. Ciclos. É, quer dizer que eles estão aqui em algum lugar. Não. Ae. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Deve ter uma bomba de combustível por aqui. Tchau. Booser, tá aí? Achei a peça. Vou até a rodovia. Tig! Ah! Reapers! Reapers! Não, não, não! Ah! Merda! Reapers. Booser. Boosman! Caralho. Aguenta aí, Boosman. Tô chegando. Ah, caralho. Cerca de você. Tô ouvindo eles. Essas tatu são símbolos mortos de um homem morto. Símbolos mortos dos perdidos. Larga! Seus filhos da puta! Não se puder! Motoqueiro! Você deve ser rebaixado, motoqueiro. Pois está perdido e somos os encontrados. Ensine o caminho a ele. No caminho. Nós vamos mostrar a você. Não é os encontrados! Você é o perdido! O caminho. Rebaixado. 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 O caminho. O caminho. O caminho. Ah, Reapers. Filho da puta. O caminho. Filho da puta. O caminho. O caminho. O caminho. Obrigada. Seus filhos da puta. Larga ele. Não deixa ele. A gente consegue. Reapers de merda. Pode vir. Faça ele ver. Ele tá intocado! Chega perto! Temos que recuar! Merda! Esses filhos da puta! Eu vou matar todos! Todos esses putos! Oh, meu Deus! Oh, merda! Eu te ajudo a levantar! Não, eu consigo! Não, não, não! Vamos lá, levanta! Malditos filhos! Parecia que estavam esperando por mim, caralho! Eu não vi nada! E aí? Estavam em cima de mim! Ok! Meu braço! Não olhe pra isso! A porra do meu braço! Sério, não olhe pra isso! Meu Deus! Não olhe pra isso! Sobe na moto! Ah, merda! Vai, vai, vai! Malditos filhos! Eu não em 4, 3, 2! A CIDADE NO BRASIL Deixa eu me encostar aqui Graças a Deus Eu vou sair, buscar minha moto e arranjar algo para o seu braço Você vai ficar bem? Pois é Beleza Eu vou até aquele posto avançado da Nero Devem ter curativos limpos ou moral Deixa minha moto lá Não, não, não Eu vou a pé enquanto ainda tem luz Aê Eu tenho um pouco de munição No baú do lado da porta Valeu Aê Não leva minha escopeta Ah, Buzzer Beleza Regra aqui Valeu, irmão Eu me sinto meio pelado sem ela Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah O que é isso? Caralho, buzzer, seu braço não vai ficar bem, puta que pariu, preciso achar alguma coisa pro braço dele, não posso pegar a moto do buzzer, preciso achar a minha antes que escureça, mas que saco, buzzer, tá acordado? Tô, Dick, o que foi? Eu acabei de ver alguém andando na surdina perto do esconderijo. Mas que saco, o que ele tá fazendo? Não faço ideia, vou seguir o cara, ver se tem mais gente andando com ele, desligo. O que ele tá fazendo? Achou alguma coisa? Eu sabia. Aqueles vagabundos que a gente viu, eles estão intocados subindo a estrada. Ah, é? Não brinca. É um lugar da hora, tipo uma torre de vigia com cerca e tudo, é só chegar e pegar. Parece uma beleza. Eu acho que quando escurecer a gente devia ir lá matar os filhos da puta e ficar com o lugar. Ah, você sabe que eles devem estar armados. Parecia que um deles estava bem ferrado. A gente dá conta. Ah, é? Vão se foder. E aí? E aí? E aí? Ah, eu tomei o giro! O que foi isso? Caralho, cadê ele? Ah, seu filho da puta! Quem tá aí? Alguém ali fora? Melhor do que nada. E aí? O que é isso? 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 É para lá que eu vou! Eu estava na sala de aula... Eu dá aula de inglês na faculdade comunitária de She любов e... ...para um bando de opportunity. E aí? Jazzy. Beleza, bom trabalho. Isso é tudo que eu tenho agora. Pode crer. Ah, até amanhã. Ah, eu vou voltar. Eles tentando bloquear as portas. Eu corri. Os dias seguintes foram um caos. Nem sei como vem para aqui. Olha, vou te deixar comprar umas paradas. E aí, Manny? Ei, faz tempo que eu não te vejo. Ou ando ocupado demais. Só no trabalho, pra ter o que comer. É, vida de acampamento. É, vida de acampamento. Eu li num livro. Zen é a arte de consertar motos. Já leu? Não, eu não tinha muito tempo pra ler naquela época. Saquei. Eu tinha uma oficina em Farwell. Fiz todos os mecânicos lerem. Ser um mecânico exige paz de espírito. Dizia lá. Tente trabalhar de estômago vazio. Ajuda muito. Manny, tô procurando uma moto. Ah, é? Peraí, peraí. Você não vai querer essa aí. Por que não? Essa aí desceu do caminhão. Digo, algum mané largou ela na merda. Toda enferrujada. Tá bem rodada também. O idiota que rodou não sabia nada sobre motos. É mesmo? É, isso mesmo. Essa aí tá destruída. Tipo... A gente desmanchou ela. Não tinha nem bomba de combustível. Podíamos usar isso? Ah, cara. Bomba de combustível? Tipo essa? Ah, ok. Tipo essa mesmo? Ok, ok, cara. Ok, ok, cara. Quando eu disse idiota, eu tava falando dos idiotas que trouxeram a moto pra cá. Eles não amarraram direito e ela ficou batendo lá atrás e depois... Dick, vamos conversar. Parece que vocês tiveram uns problemas. Sofremos um ataque, homem. Os Reapers de novo. Já é a segunda vez que eles aparecem. Alguém disse que tão atrás de vocês do povo. Eles são tipo... Um bando de pacientes que vão sair. Lá na merda o povo fala muita bobagem. O pessoal por aqui cuida uns dos outros. Mas se faltar comida por muitos dias... Bom, você sabe como é. O lago não tá aguentando. A gente pesca bastante truta. O lago enche com a neve derretida. Não sobrou ninguém pra reabastecer os peixes. Uma hora ou outra vai acabar. Igual todo o resto. Vim a caçar por aqui com o meu velho. A gente construía esconderijos e colocava sal logo embaixo. Era só atirar. Tinha invernos que a carne era tanta que a gente não conseguia comer tudo. Eu não sabia que isso era legal. Atrair cervos naquela época. Meu velho só tinha uma lei. A Constituição dos Estados Unidos. Ah, se ele pudesse ver a gente agora. América. A terra da liberdade. Isso é verdade. Encontrei o Leon outro dia. Ah, é? Queria me trazer um negócio. É mesmo? O povo aqui tá sofrendo muito, Dick. Ah, o Leon. A Tuck disse que ele se mandou. Ninguém sabe dele. Ah, sim. Se você achar os bagulhos dele, traga pra mim. Pra mim, Dick. Se fizer isso... Bom... Depois a gente conversa. A moto. E seu pessoal roubou. Seu pessoal desmanchou. Resgatou, Dick. Resgatou. Beleza. Vou tentar lembrar disso. Aliás, belo chapéu. O quê? Não, esse aqui. Nunca encoste em mim. Espera aí. O Leon usava um chapéu assim, não? Olha, Cope, eu juro por Deus. Quer fazer negócio no meu acampamento? Então faça uns trabalhos pra mim. Cope. Merda. Ok. Eu já tô aqui. O que tá rolando? Agora sim, gostei. Tem uns vagabundos atrapalhando minhas remessas. Estão morando na torre de rádio ao oeste da montanha O'Leary. É na tua área? Não é, não. Mas... Eu cuido deles. É claro que cuida. É, Cope. Acho que não sobrou ninguém pra pegar nossas armas, né? Feliz aniversário, Cope. Pelo jeito, ele tinha um fio. A última vez que eu peguei a estrada... Por que você tá aqui? Ei, Dick, Dick. Espera aí. Eu só queria dizer que eu sinto muito. Eu não sabia, eu juro. Você faz ideia da quantidade de tempo que eu investi naquela moto? Era uma moto de vagabundo, Manny. Eu sei, eu sei. Eu vou te compensar, eu juro. Eu vou te montar uma nova. Você chama essa merda de moto? Eu sei. Não é... Olha, eu vou ficar de olho. Procurar peças. Eu vou te ajudar. Eu juro. Ok. E como fica meu tanque de combustível, Manny? Sabe, aquele que a minha falecida esposa me deu, você também vai arranjar? Nossa, Dick, foi mal. O cara some da minha frente. O que você quer? Olha, Manny, tá feito. Hum... 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 Via... Uou... Comence àā. Demais... O que você quer gnaire? Obrigado. Sua moto precisa de melhorias. Volta aqui. Tá bom, tá bom, ok. Jesus, isso não é uma moto. Loser, tá aí? Tô, Dick. Como você tá? Como é que tá o braço? Como eu disse, eu vou ficar bem. Ok. Eu ainda quero ir até o ponto de controle da Nero, arranjar uns curativos limpos, uma pomada, alguma coisa. Tá, beleza. Pode ser. Eu vou sair. Confira se a montanha tá vazia. Buser, não. Não. Você tá com queimaduras de terceiro grau. Fica aí e descanso, ok? Eu vou voltar assim que der. Acho que... Ah... Eu acho que... Sei lá. Eu podia... Podia tomar alguma coisa pra dor. Tá bom, tá bom. Eu acho que... Eu acho que vou ver o que eu consigo achar. É isso aí. Ponto de verificação da Nero. Vou achar alguma coisa pro braço do Buser. Já quero ir dee. Eu acho que... Sim. Sim, eu acho que... Sim. Ah, 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 ah. Bingo, tá aqui. 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 Combustível. Bingo, tá aqui. Bingo, tá aqui. Bingo, tá aqui. Bingo. Bingo, tá aqui. Curativos, curativos. Bingo, tá aqui. Bingo, tá aqui. Isso. Bingo, tá aqui. 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 Alô, galera. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do Última Ficha. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Acesse nosso site www.ultimaficha.com.br para todas as notícias mais quentes do mundo dos jogos Até a próxima